Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje guris era para mais um episódio aqui da nossa série em busca dos dogs. Para quem não conhece essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é esse dogs aqui, o dogs tem que vir na cesta básica que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte, beleza gurizada? E hoje a gente vai jogar com a classe aqui de, deixa eu ver, que classe que a gente vai jogar hoje? Vou jogar de AN cara, AN94, nos últimos episódios a gente não tem que jogar de AN, então vamos de AN hoje. Só vou colocar aqui o Engenheiro para nós estar mudando o nosso Car Package e dessa vez a gente vai jogar uma partida de Free For All, beleza? Então vou dar um corte, vou procurar a partida de Free For All e já volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Hide Act, como eu falei para vocês um Free For All e contra todos, partida no começo, deixa eu só mutar nossos queridos amigos aqui. E vamos lá, a conexão está no talo, vamos lá velho, está chegando o Black Ops 3 aí e a gente precisa enterrar, terminar a nossa série né meu garoto. Está difícil o bagulho aqui cara, mata não, boa moleque, não mata não dozeiro, dozeiro desgraçado, vai me matar, vai me matar, não me matou porque é muito ruim, não me matou porque é muito ruim. Sem estoque, a minha mira é horrível cara, sério, faz tempo que eu não jogo COD mas minha mira sem estoque fica muito... Olha isso, cara, o cara está campeirando deitado, mas é muito vagabundo mesmo, cara. O cara dentro do nosso AV véi, guardião, que legal. Até agora a gente não morreu nenhuma, vamos mudar nosso guardião ali, só estou esperando pegar mais esse outro Car Package que está vindo. Já está pertinho, outro Car Package, sai daqui, Prozinho, Prozinho, tu não me mata, Prozinho, eu estou 10 barra 0, Prozinho, eu morri. Agora nosso Car Package ficou lá no outro lado, que bosta, vamos lá que dá tempo, vamos lá que dá tempo de nós pegar ele lá. Vamos pagar um de dozeiro aqui. Nossa, vai, nasce do outro lado, nasce lá. Nossa, nasci aqui. Bom, já era, o cara já até pegou meu Car Package, já era. Vamos lá para o próximo, vamos para o próximo. Eu estava pertinho do outro já, velho, eu estava um kill desgraçado, me matou. Lá, gato ainda. Eu estava metendo bala nele, velho, não morreu o cara. Ninguém ganha da N-94 na Grand Fight, velho. Vamos lá, é aqui, o negócio é não ficar aqui. Esse lado do respawn aqui é sucessagem. Quase que o dozeiro vagabundo me mata, hein. Falta dois kills, cara. O cara botou o guardião ali, ó. O cara botou o guardião ali, então não dá para mais entrar. Sai daqui, cara. Sai, mata, mata, mata. Boa, 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 boa. Vamos lá, peguei mais um, solta o wavezinho aqui, maroto. Vamos soltar outro bagulho aqui. Segundo Car Package. O cara está camperando, cara. Sabendo é que ele está camperando. Está camperando ali em cima, cara, mas... Opa. Eu te vi no rave. E olha o que veio, moleque. Eu não vou nem trocar, porque é stealth, cara. Quando vem streak bom assim, vocês me recomendaram não trocar para evitar vir desgraças depois. Como, por exemplo, um AV. E já vamos pegar outro. Cara, nessa área aqui é facinho de ganhar. Forar o cara, pega tudo o respaldo dos caras aqui, velho. Faltou um kill para o próximo já, cara. Um kill para o próximo, cara. Vamos, vai lá, stealth. Mata mais um que a gente já pega. Aê, boa, moleque. Pegamos mais um. Vamos tentar pegar outro. Espero que o nosso stealth não roube tanto a kill assim. Pode destruir meu stealth, meu amigo. Pode destruir, porque... Inimigos destruíram seus sonhos. Eu quero pegar outro car package. Vamos lá. De novo guardião. Máquina de morte. Máquina de morte em espera. Será que dá tempo de pegar mais um? Será que dá tempo de pegar mais um? Falta dois kills já de novo, eu acho. Vem, mete a caroça que tu vai morrer. Droga, matei. Matei nada, morri. Agora vamos lá. Vamos brincar um pouco isso aqui, já que a gente não vai conseguir pegar mais um mesmo. Tava 5 kills. Vamos brincar um pouquinho. 26 barra 3. Então galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa aquele likezinho pra ajudar aí. Nessa semana eu vou trazer muito vídeo pro canal. Já que tá chegando o Black Ops 3. Então eu tenho que fazer vocês lembrarem de mim até aí. O lançamento do Black Ops 3. Então eu vou tentar. Alguns dias terão 3 vídeos. E outros terão 2. E eu vou terminar 30 barra 3. Aqui é like a boss nessa área do mapa, meu garoto. Não é camperagem. Eu não fiquei parado esperando os caras virem não, tá? Eu tô nessa parada aqui, velho. É, não terminei 30 barra 3, mas 30 barra 4, velho. 30 barra 4 tá bom também. Só queria destruir aquilo ali, não era necessário. Mas eu queria, velho. Ele roubou de mim, cara. Tinha que representar, velho. 30 barra 4, gameplay até que boa. Então era isso, galera. Se você gostou, deixa o like pra ajudar. E caso você não seja inscrito no canal, cara. Se inscreva rumo a 13 mil inscritos. Que a gente tá quase chegando. Falta cento e poucos inscritos. Então se você não for inscrito no canal. Não se esqueça de clicar aí no botão aí embaixo. Inscrever-se para se inscrever. E receber todos os conteúdos de CODs. E agora do Black Ops 3. Que tá quase aí 3 dias para o Black Ops 3. Beleza? Então vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui! Fui!